O arriscar tem sempre esse reverso da medalha, que é, eu vou arriscar, quais é que são os contras disto? E eu senti muito isso na pele, eu senti que nos primeiros, se calhar, ano e meio, eu andava na pilha de nervos e até se calhar isso notava-se a trabalhar, porque eu sentia, ok, eu abdiquei do que eu sempre achei que ia fazer, abdiquei da minha carreira de consultor ou de gestão pura, para fazer uma coisa minha. E eu deitava-me à noite e pensava, então mas isto de um dia para o outro isto corre mal, o que é que eu vou fazer na minha vida? Ainda penso nisso. E falem-me dos vossos, quando vocês começaram, João lembro-me que tu me teres dito que tu começas, tu saias da consultora, vais para o curso e depois começas o seu estilo, falem-me dos vossos medos e se isto falhar e houve pessoas que investiram e depois se isto falhar eu já não vou ter a possibilidade e tu dizias-me, pá, agora se isto falhar eu não vou conseguir entrar numa consultora numa posição de manager, vou ter que começar com os mais novos. Fala-me desses medos, o que é que vocês sentiam, pensavam e como é que superaram? Eu acho que quando falámos no início da conversa de arriscar, eu acho que o arriscar tem sempre esse reverso da medalha que é eu vou arriscar, quais é que são os contras disto? E eu senti muito isso na pele, eu senti que nos primeiros, se calhar, ano e meio eu andava uma pilha de nervos e até se calhar isso não estava-se a trabalhar, porque eu sentia, ok, eu abdiquei do que eu sempre achei que ia fazer, abdiquei da minha carreira de consultor ou de gestão pura, para fazer uma coisa minha. E eu deitava-me à noite e pensava, então mas isto de um dia para o outro, isto corre mal, o que é que eu vou fazer na minha vida? Ainda penso nisso. É verdade, as pessoas às vezes não pensam nisso, pensam, eles estão ótimos, não aderir davas-me a dizer, vão para a praia, ao dia de semana, às vezes vejo o João na praia, se eu falo dia de semana e as pessoas pensam, isso é uma boa vida. Mas depois não pensam, é que nós trabalhamos fora de horas, nós chegamos a casa e se só vem coisas para fazer, nós temos que estar a fazer à noite, ou à meia-noite, ou a uma da manhã, ou a que horas for. E depois temos sempre essa pressão que é, se isto corre mal, por uma razão, se de um dia para outras pessoas me disserem, já não se come sushi, o que é que vai ser no dia a seguir? Salmão faz mal. O que é que vai acontecer no dia a seguir? Nós temos, neste momento, quase 60 empregados a trabalhar connosco. A contrato. A contrato, mais estafetas que são mais 50, que dependem de nós, não é? Trabalham o dia a dia, têm comida para pôr na mesa, e depois, isso a nível das pessoas que trabalham connosco, pessoalmente, é isso, eu saio do sushi e o que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer o percurso que as pessoas normais fizeram, eu não posso candidatar a uma consultora, porque eu, agora com 30, vou fazer 30 anos, eu vou entrar, se quiser entrar numa consultora, eu vou entrar com os miúdos que acabaram de sair da faculdade com 23 anos. Eu vou fazer um downgrade na minha carreira brutal. Eu tenho a senhora absoluta que se isso acontecesse, eu ia me virar. Sim. Mas, isso pesa. Porque eu vejo amigos meus que fizeram o percurso normal, que já estão lá em cima. E eu, de repente, ia tudo cá para baixo outra vez. Se é que conseguiria entrar numa consultora? Se não, vou ter o quê? Vou ter de pensar em outro negócio, montar outra coisa do zero, voltar a fazer tudo de novo, mas pronto, são as consequências de montar o negócio para o ponto. Mas fala-me disso, fala-me como é que tu lidas com esses medos, esses receios. Como é que lidas com isso? Vamos a fundo nisso. Vamos a fundo nisso. Não sei. Não é importante, porque isso é o maior fator pelo qual as pessoas não começam. Eu tenho uma coisa engraçada para dizer relativamente a isso, que foi na altura que eu decidi sair e arriscar-te e dizer à minha mãe, Mãe, eu vou sair do sushi onde eu estou e vou abrir, falei com o João e com o pai do João, e vamos, pronto, também falei com o meu irmão, que disse que se eu tivesse um irmão na altura ficou no sushi onde ele estava, estava lá, ele estava bem, e eu disse, se houver alguma coisa que realmente me puxe para sair daqui, eu vou contigo. E eu, portanto, antes de fazer este projeto todo, falei com a minha mãe e a minha mãe disse assim, mas porquê, porquê é que vai sair dali, já tem um bom ordenado, está bem, não seja parvo, fico mais é quieto, não sei o quê, e eu fiquei naquela tipo, pá, então agora vou, não vou, vou para a minha mãe que é a pessoa que me tem que guiar de alguma forma, e eu pensei assim, não, desta vez não o vou ouvir, desta vez eu vou acreditar em mim, no que eu acredito, e eu tinha um bom feeling acerca disto, e eu fui, tá, eu decidi avançar, a minha mãe lá aceitou, e realmente, hoje em dia, quando olhamos para abrir um novo conceito, ou o Chiquinho, eu disse à minha mãe, mas porquê, porquê é que não sei o quê, mas eu já não vou dizer nada, outra vez eu falei e vocês abriram e correu bem, portanto vou confiar, e hoje em dia, não diz nada, confia, e está contente por nós, como é óbvio. E qual de vocês é que é mais overthinker, é que pensa mais nas consequências, é que é menos despassarado, vá, é que é a pessoa que pensa... Acho que nunca falava, nunca falava o outro sobre isso, mas eu claramente sou muito, eu sou menos, porque eu penso nas consequências. Mas é isso, tipo, uma pessoa que não pensa nas consequências, de certa forma vive melhor, pode ter mais problemas no futuro, obviamente, porque não está a te ver, mas, não tem a stress toda a dia, mas conta-me, João, conta-me isso de... Não, eu tenho muito, eu vivo quase sempre mais naquela, não digo angústia, mas sempre naquele stress de, e depois, e depois, e depois, e depois, o que é que vai acontecer? E isso nós já avançámos para outros negócios, nós estamos com, como te expliquei, com o Chiquinho, que é um conceito igual ao do sushi, mas de frango, e avançámos também com o hipo, que é um conceito de comida aveiana em food court, que é totalmente diferente, ou seja, montámos um negócio que é totalmente diferente do Chiquinho e do sushi atome. Claro, que não é delivery. Não é delivery. Foi um novo desafio. Foi um novo desafio. E para mim, cada negócio novo é tipo, e que agora, e que agora? Mas é tipo, todos os dias pensas nisso? Todos os dias penso nisso. Até porque... Isso é de valor, pá, porque se tu pensas nisso todos os dias, não é fácil, é que é mais difícil. Até porque todos os negócios, até nem nos primeiros 6 meses, nem dá lucro, nem dá tipo... Ou às vezes mais. E às vezes as pessoas acham que vão abrir um negócio e vão logo ter, vão logo ganhar dinheiro. E não, às vezes mora um ano. Até o nome normal primeiro não dá prejuízo no negócio. Pronto, o sushi realmente é muito short. Quando abrimos, nós tínhamos uma... Pá, até é engraçado, tínhamos uma ideia de faturação e até diziam ao João, era giz e que nós sempre estávamos a faturar isto. E passado 2 meses, o que eu achava que ia faturar daqui a 6 meses, já estávamos a faturar isso por dia. Depois, passado 6 meses, houve um crescimento brutal. Tipo, o que nós faturamos hoje em dia estava muito além daquilo que nós achamos. Eu acho que inicialmente no sushi, principalmente, era quase como um sonho. Nós começámos com um objetivo de faturação, que era o que o Lourenço e o Martim tinham em mente e nós ultrapassámos logo no primeiro mês. Uau. Nós, hoje em dia, faturamos o que o restaurante, o Martim trabalhava, faturava num mês, nós faturamos que era num dia. Uau. Só que aquilo estava a crescer, a crescer e era quase como um sonho. Eu vou acordar, eu vou acordar, isto vai cair tudo. Claro. Mas isto aconteceu durante dois anos. Isto não pode estar a correr tão bem assim. Isto não vai correr bem. Isto vai cair. Pois é, começámos com um, dois, sushimans, depois três, quatro, cinco, até chegámos a 10. Depois imaginam o que é que é teres numa noite 200 encomendas numa loja só, em que de repente o software breaka e vai tudo abaixo. Já aconteceu? Já aconteceu, várias vezes. Boa altura. Era quase um ataque cardíaco, eu achei que ia morrer. É que o nosso software caía e tu ficavas sem saber. Moradas. Moradas. Pedidos. Telefones. Nada. Para onde é que era encomenda? O que é que era encomenda? E tu tenhas 150 encomendas postas e tu não sabias nada acerca dos seus clientes. O que é que fizeram? Tínhamos que virar. Esquece. Estresse. Mas pronto, são os problemas de estarmos agarrados às tecnologias hoje em dia, toda a gente sabe. Mas deram a volta? A maior parte das vezes pedíamos no dia a seguir para nos passarem a base de dados dos clientes e ligámos para todos os clientes a pedir desculpas, explicámos a situação. Ou seja, as pessoas às vezes não têm noção do quão complexo é um software. Nós temos os Instagrams e os Facebooks e as aplicações dos bancos que breakam hoje em dia. E têm milhões e milhões investidos. Então imagine um negócio pequeno como o Sushi At Home que tem um software e aquilo acontece, breaka. E tu não podes fazer absolutamente nada. nós chegávamos a olhar para um ecrã gigantesco. Coração a partir. Todo preto. Os Sushi Mendes a olhar para nós. O que é que nós fazemos? E nós olharmos um para o outro assim, o que é que nós vamos fazer? E ligar para quem tínhamos de ligar, para o apoio técnico e tudo. Só dá para rir. Pronto. E aí o Martinho risse. E aí o Martinho bem mais tranquilo que eu. Eu sequer. Oi. 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 Oi.